Será que isso aqui tá funcionando? Então, se você tá vendo esse vídeo porque eu baixei uma porcaria de um aplicativo que não presta E como o meu celular é ruim, ele tá com essa cara drogado mesmo, ó Ele nem fica com os olhos abertos Cheguei a ser incrível É, enfim, minha voz tá modulada, deve tá muito ruim e essa porcaria não abre os olhos Enfim, é... Eu tomo essa ideia pra fazer roteiro, é... Pra fazer roteiro, leva uns dias aí Aí fica assim, ideia pra fazer E depois vocês correm atrás de mim com unsinhos pra me matar porque eu tô demorando pra postar vídeo Sabe? É... É, eu sei, vocês tão... Não, é, não... Não sei nem o que eu tô falando, mas... Então... Ah, sei lá, véi... Eu tô... Tô tentando aqui fazer roteiro, mas não tô conseguindo não Tipo, agradeço a paciência de vocês, mas eu não acho que vai sair tão cedo não É... Bom, eu só fiz esse vídeo pra avisar pra vocês mesmo E também porque eu não queria fazer a animação com gacha, sabe? Tipo, tirar as fotos e... Aí botar no... No editor e postar Isso leva muito tempo Não sei... 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 Obrigado.